Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Você não sabe? O que é isso? Não as confiante Não, não há problema, porque eu tenho que passar para o teste. Eu tenho que fazer um dia em casa, porque eu tenho que fazer um dia em casa. Eu tenho que fazer um dia em casa. Você tem que fazer um dia em casa? Sim. Você está vindo. Ok. Depois disso, como você sente? Bem. Bem? Bem? Bem ou bem? Bem. E quando você vai me levar? É verdade. Bem. Você tem que passar todo o tempo. É verdade? Para que? Por cinco anos? Sim, eu tenho que ser. Eu tenho que ser e amor. Eu tenho que ser e amor. Quando você vai me levar? Porção? Porção! Porção! Aí! Você vai levar? Por que você vai levar? Você vai levar? Eu não vou levar você. Por que você vai levar? Por que você vai levar? Por que você vai levar? Vou te ver elemas, até cá? Mas você não twitter a oportunidade dele? Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem você está aqui? Quem você está aqui? Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Queiramecir? Essahoda. Quero que você está ajudando? Quem os foi? Eu me vi. Vou te dar um abraço. Você eu me biết aí? Você vai te dar pra dizer aqui? Aqui você vai para... Espera atenção aqui, ele. Não tem nada. Você está fazendo isso. Vamos lá. 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 Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar sobre isso. Você tem uma galeria para pensar em mim? Ok, obrigado. Você tem uma vontade de me fazer isso. Sim, sim. Eu tenho uma vontade de me fazer isso. Eu gostei de me fazer isso. Eu disse que eu tenho um trabalho. Eu tenho uma vontade de me fazer isso. Não, não. Você tem uma vontade de pensar em mim? Eu não tenho uma vontade de pensar em mim. O que é eu, você aborbe aquela proteja ou percolar suas mãos. Aí, você tem outro problema. Você colou o tem uma ideia. Sim, isso é nada. Eu comer aquela a criança. Como está sempre? Aqui assim, não sou porque ela parte dela. Não é uma ideia, todos sendo feito o carbono sendo. Não é perché, quando eu colocasse ela em colokus. Neatongo? Em boa coisa. Quem vai me fazer outra coisa disso mesmo? Sim, é muita coisa. Devei a cama dela, Vamos lá, 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 vamos lá. Um abraço, hein? Ok? Ok, não tem problema. Ok. Até a próxima. Ok, tchau, tchau. Oh, velho diabo, inocente. Inocente. Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Mas... Principalmente. Eu quero te agradecer. Já vem aqui? Mes si mesmos políticos vãoentry naosa. Eu quero te agradecer. Que vim barrem na môna, Jesus vai ou ler o anch lá. Que vim barrem na môna, Em rônei anjou, sa va changê. Gên de jô, ma priê, devan problêmiô. Que chanpa, que o plovu, o detwim, ou dizan, ma pate mise essa. Que chanpa, que o plovu, o detwim, ou dizan, ma pate mise essa. Oh, sa tanpi, o da si. Bonsoir, ma rin. Gên de ma rin. Mã mchita. Mã m'a rin lantan. Mã m gado en balinette. Gô mê la. Mã pli, ma. Mã pli. Sark sou reglé. Mã glai nou, kwa mba bon konne. Gêne obapokoutan nou. Mba, mat bien, mê malade. Kwa ba bon. Kwa ba bon? Mã m m. Kwa ba bon? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, 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 não. Não. Não, não. 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 Não, não. 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 não.